Vamos ver como ele se sai no drible aqui, a carretilha né, o característico dele Vamos ver na Velo aqui, primeiro lance do Ney Já puxou ali, vamos ver se ele, cara Não, primeiro jogado velho, primeiro jogado, primeiro jogo com ele, sério Olha isso mano Mano, que isso velho Primeiro jogado dele cara, sério, primeira vez que eu peguei na bola com ele mano Quem tá junto tá junto, quem não tá junto também tá Com a cabeça do FIFA chegando, trazendo novidades para vocês do FIFA Mobile 22 mano, isso mesmo No vídeo de hoje eu trago aqui cara, o review dessa lenda brasileira né cara Que a gente tá postando as fichas na Copa do Mundo Ele mesmo galera, Neymar mano, nada mais, nada menos que o review da cartinha do Neymar UCL 105 May Galera, primeira coisa cara, vou pagar esse valor por ele sim, mas é com responsabilidade tá Não façam isso em casa tá bom Vou fazer isso porque a gente conta também com o patrocínio da Streak certo Mas a Streak nos favorece com o FIFA Points, passe estrela mais barato O contato tá na descrição desse vídeo então né Como a gente tem esse patrocínio facilita um pouco pra gente tá fazendo Mas também facilita pra você se quiser comprar com desconto mais barato tudo mais certo Deixa o like, se inscreve no canal quem não tá inscrito né Pra cara, pra tá acompanhando vídeos como esse aí de primeira mão pra você certo Falar um pouquinho do evento aqui então né Falar rapidinho do evento, galera Evento bacana aí, com várias cartinhas que vai ser free Bullet vai ser free pra galera aí Joga essas partidas aqui, tá bem de boa pra jogar Não é difícil tá Vandersar também vai ser free tá mano Já pra de antemão falar pra vocês aqui também Bem que eu não falei nada sobre o evento ainda certo Então já dizendo pra vocês aí várias coisas free nesse evento certo Cara, vai ser um evento eu acho que legal Longo né, 42 dias Tem os passes aí também né Aqui por exemplo nesse passe cara Você ganha de volta 1.775 FIFA Points Se você comprar então Cara, pagando 24 reais na Streak ali Você cara, ganha 1.775 FIFA Points de volta cara Isso aí é tipo né É cara, é uma grana que você recupera entendeu Se for contar pra dentro do jogo Se você de vez em quando consome FIFA Points Por esse lado vale a pena Beleza mano, então vamos pro que interessa Falar aí do nosso adulto Ney né galera Aqui tá chegando aí Ele tá aqui cara ó No mercado tá Ele tá na loja lá também né Eu confesso que eu arrisquei uns packs nele ali também Só que cara, começou a ficar salgado Eu gastei até mil FIFA Points Mil e poucos FIFA Points ali E mais um pouquinho de joias tá Que eu tinha Agora eu fiquei com 1.045 joias Porém não veio Teve gente que teve a sorte De pegar ele aí nos primeiros packs cara Imagina só, que massa Aí aqui depois tem que comprar o Stone Só que aí já começou a ficar salgado Aí eu já também né Não fui mais Não tenho mais joias também Pra tá fazendo isso certo Então galera A cartinha do Neymar Tá nada mais nada menos que 75 milhões galera Vai baixar tá galera Vai baixar um pouco Não sei a quanto vai chegar Vai baixar um pouco aí Pode ser que chegue a uns 60 50 e poucos milhões Pode ser que baixe até menos tá Mas é como eu falo pra vocês Eu tenho que trazer o review pra vocês Dessa carta aí certo Que é uma carta muito bonita Primeiramente né Muito top mesmo E cara 5 de drible 5 de perna ruim Cara Fôlego bacana Certo Muito bom fôlego Avançado médio Carretilha É um drible que eu não Realmente não sou muito fã Porém é um drible característico do Neymar A gente sabe disso aí Tá Bastante Bastante características especiais A cartinha dele Chutes de longe Tá aí um impulso Que eu também vou ter que dar um up Mas não é um problema também A gente vai dar esse up aí também Que é um impulso que Possivelmente na sequência A gente vai usar mais aí também Vai vir cartinhas com mais Estética que esse aí Primeira coisa também Vou gastar essas coisas aí Sim Vou gastar essas coisas aí O meu time tá aqui Tá galera Eu tinha que buscar um meia Pra mim Um meia 105 Quem seria? Pelé Neymar Ou o Dybala 104 Porém cara Né O Dybala tá 40 e poucos milhões 30 e poucos Agora deve tá Porém o Bajo aqui também É uma cartinha cara Que tá custando 43 Então eu vou trocar essa carta dele Um Icon Prime Eu sei Porém não me ajuda Entendeu? Não me ajuda ali Nas questões de impulso Por exemplo Olha só Quanto tá valendo aqui o Bajo Tá valendo 43 Talvez eu venda por 40 Ganhe 36 milhões Recupere metade do Neymar já Entendeu? Recupere metade do Neymar então E pra nós trazer esse review Trazer uma carta da posição E cara Neymar 105 Eu gosto muito dele Gosto da carta E enfim Vamos testar em game E ver como se sai Então Justificado então Por que da compra dele Certo? Vamos lá Pra loja ver as cartinhas 105 Ele tá incluso aqui Outra carta muito bacana também Veio muito boa também Jorge Had Aí cara Muito boa a carta Certo? Demais mesmo Essa carta dele aqui Que vai tá no final do passe Lá também Pra quem comprar o passe Consegue ele aí Butragainho aí também 105 Atacante Ótima carta também Muito legal Né? Europa League né? Enfim Tá aí a nossa fera Adulto Ney então Vamos ver aqui Pra comprar ele 75 milhões Vai baixar mais galera Vai baixar mais Só que eu vou gravar Esse vídeo aqui Tô gravando da noite Tá? Possivelmente de manhã Vai tá 60 55 70 70 milhões Pode ser Mas já justifiquei aí Pra vocês que eu vou conseguir Vender o baixo também Então Bora lá Sem medo Pegar Adulto Ney No mercado galera Bora lá então Confirmar a compra Beleza Vamos ver se já tá aqui A ordem Já chegou a fera aí Tá aí então Adulto Ney na tela de vocês Na minha tela Vamos ver Como se sai In game Essa lenda né galera Tá doido cara Que da hora mano Vamos lá ver então Cartinha do Neymar Ficamos ali com 37 milhões A ideia então Vender o Roberto Baggio né Cara Vamos ver como ele vai ficar Upado né mano Essa cartinha do Neymar Vamos fazer aqui a troca já né Tá ali de primeira Vamos dar uma conferida Como fica Carretilha Carretilha também Cara Não tem como comparar aqui né Os pênaltis Neymar já bate mais Porque O Baggio tá upado né mano Porém Algumas questões O Neymar já até ganha Certo Vamos fazer a troca aqui Beleza Vamos trocar ele aqui então Olha só galera Olha só então Neymarzinho chegando aí Vamos fazer aqui a transferência Já de classificação Pro Pro Neymar Certo Cadê o Baggio aqui Cara Muito boa a cartinha do Baggio Tá mano Realmente muito bacana aí Porém É fora de posição A posição que eu não uso Certo Então Pra mim não vai favorecer mais aí E chegando o Neymar aí A gente com certeza né Vai pôr ele aí No nível 30 de classificação Manos Olha aí como ficou essa fera Cara Mano 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 A gente vai olhar os stats Olha o controle de bola Cara Tá doido E cara Pro Meia Com o fôlego que ele tá ali Manos Tá doido Geralmente o Meia Ele não tem o fôlego que ele tem O Cryfe por exemplo Tem um bom fôlego também Tá Era uma cartinha muito top Vamos ver ali então Como ele ficou né Com 30 né De classificação Cara No talo No talo mesmo Cara 142 de ritmo Dribbles Finalização Passes ótimos E tudo mais Certo Olha aí cara Muito muito show mesmo Manos Muito show mesmo Adulto Ney na sua tela Força de chute 187 né De força de chute Finalização Excepcional também Controle de bola Aqui muito Muito bom né 173 de controle de bola Cara Muito Não O força de chute Foi pra 157 A verdade é essa 157 Mas enfim Aceleração Master também Impulso dele A gente vai dar um gás Aqui agora Vamos subir o impulso dele Pra melhorar mais as qualidades Dele ainda Certo Olha só Quanto sobe ali Sobe muito cara Sobe demais Vamos subir Dar mais um gás No adulto Ney Pra ver como ele fica Chegou no 17 Então de impulso Né galera Vamos ver agora Como tá Esse melhorou mais ainda Aceleração Top Chute de longe Que é o impulso Principal dele Que pega ali né Chute de longe Controle de bola Aceleração Passe curto E lançamento Manos Excepcional tá Excepcional A gente vai jogar X1 com ele agora Vai ver como ele se sai Em game Cara Vamos lá Pro X1 Ver como se sai Adulto Ney E vai rolar a bola Né mano Brasil chegando em campo Neymarzinho Então time massa Do mano também Time do parceiro Neymar já com a camisa Da seleção Ali 110 Pra Pra lenda No 110 Vamos ver se ele se sai Bem In game né Manos Vamos ver como ele vai Bora pra ver Testar essa partida Aí com o adulto Ney Bora lá E já veio pra marcação Né Já roubou uma aqui Vamos ver como ele se sai No drible aqui A carretilha né Característico dele Vamos ver na velo Aqui Primeiro lance do Ney Já puxou ali Vamos ver se ele Cara Não Primeira jogada Primeira jogada Primeiro jogo com ele Sério Olha isso mano Mano Que isso Primeira jogada dele Sério Primeira vez que eu peguei na bola Com ele Primeira vez que eu peguei na bola Com ele Mano Liso demais Saiu Olha o chute Nossa Nossa Tá doido Não tem como Tem como Tem como Que isso Que isso cara Que gol foi esse Primeira jogada do Ney Já faz isso Mano Olha isso Muito liso Liso demais Capeta da seleção Uma copa Né Vamos lá Mano Ele sai muito rápido Entendeu Sai muito rápido Claro que eu não vou Só botar nele também Vamos testar aqui Vamos ver o Levo aqui Bem Levo Vem segurando Fazendo a parede Aquela né Isso aí Protege Muito bem Levo Muito bem Deixou pro Roberto ali Roberto Carlos Cara Roberto Carlos Também é mito né Olha ali Já tá ele ali ó Olha onde ele já tá Apareceu de novo Segundo dele Mais um do Neymar Vai pra dança lá Vai pra característico Cara Já fez dois Já fez dois Meteu dança Vamos pra copa Na copa é nóis Roberto Carlos Acho que o cara até vacilou Um pouquinho ali Na marcação também né Mas enfim Ele tá ali pra fazer O review é pra isso Cara A gente não vai Eu não vou cortar Vai ser duas partidinhas De x1 aqui A gente vai ver Se ele cansa também Tá Realmente galera Sério mesmo Eu sempre pego Jogo a primeira partida E gravo já Entendeu Review é isso aí Review não Não é se a carta Ah não quero pagar Pau pra carta Entendeu A gente tem que ver Se realmente a cartinha é boa E cara A princípio ali Vocês já viram aí né Olha ali Hat trick Hat trick do Ney Nos 34 Hat trick dele Hat trick da fera hein Manos Tá doido mano Não tem como Não tem como Muito boa a carta E ele vem Entendeu Aparece pro jogo Caraca Tá doido mano Tá louco Que isso Neymar Sério mesmo Sem 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 lorota Olha os Cus ali Já recebeu de novo Vamos ver ele aqui Chute forte Não deu Não deu Pegou bem Pegou bem a zaga Mas cara Ele sai muito rápido Sai muito rápido Da marcação Aqui o mano Também tem ele Vamos ver o Klaus Na recuperação É o Klaus é fera também né Klaus é fera demais Ó Neymar Neymar cansou no primeiro tempo Cansou no primeiro tempo Foi muito acionado Realmente também né Cansou no primeiro tempo Ele tem bom fôlego né Tem bom fôlego Vamos ver se ele não machuca Ele tem uma questão dele Que é propício a lesões Também né Propício a lesões Isso aí não é muito legal Entendeu Vamos ficar de olho Fica de olho aí Se isso aí te prejudica Se acha que é ruim pra você Vamos ver ali O Ney dele Só dá Ney aí Esse Ney ponto esquerdo aí Tots também é bacana Cara Vamos ver ali Já escapou lá o Leva Boa Leva Boa Leva é muito bom né Manos Leva ou Mané Tão bem servido Tá ali o Neymar Cansou mesmo cara Tipo cansou mais rápido Do que eu esperava Porém já fez 3 gols né Então Se substituir ele agora Cara Tá show né Tá show também Vamos ver aqui Cansou mesmo cara Cansou mesmo Não era isso que eu queria Mas enfim Vamos testar até o fim ali Pra ver se ele Se ele se mantém no jogo Se ele consegue se manter Bem no jogo né cara Pô difícil Saia que o mano Apertou na marcação hein Mas deu certo Bora lá Olha ele aqui Escapou Lambretinha Carretilha né Olha o Petit Boa Roberto Roberto Carlos é uma fera É uma lenda Muito bom cara Olha ali que passe foi esse mano Olha lá cara Que isso cara Deu um goleiro Goleiro mesmo Não ia pro gol essa bola Primeira coisa que não ia pro gol né Bora ver então Sobe Colibali Bem Vamos ver que o Neres Também cansou já Olha o Neymar aqui Vamos dar Vamos lá Lança então Boa Ney Todo time Todo time cansou já Agora já tá no fim Aqui mesmo Antigamente cara As cartinhas Ultimate Tots Não cansavam tanto Tá manos As Ultimate Tots Não estavam cansando Três gols do Ney E uma assistência agora Participação 100% nos gols da equipe Já né Neymar aí então Que cara Não tem Paguei caro Sei galera Vai baixar vai Mas cara Não é pra vocês aí É pra mim Esse review É pra nós todos Pra comunidade BR aí Trazer sempre reviews de primeira Certo É nóis Olha o Neres aqui Vai Ney ali Mais uma carretilha dele aí Bela partida do Ney aí Muito bem Vamos pra segunda Vamos ver se ele se sai bem agora aqui Valeu meu mano Tamo junto aí Olha no canal aí Cabeça do FIFA o review Se não tá junto Se inscreve aí Né Se inscreve no canal E você também Que tá olhando o review aí Certo Se inscreve Tamo junto Bora lá ver então A segunda partida Do Neymar Bora ver então cara Mais pra segunda partida aí Tá o time do parceiro aí Gabriel Jesus no ataque Modric muito bom no meio Varane na zaga E aí tá ele né O motivo do nosso review aí De hoje Adulto Ney Neymar Júnior Nosso 10 Agora com a camisa azul Né Bem demais o adulto Ney Né cara Vamos lá Vamos pro review dele Vamos ver se ele cansa também nessa aí Na primeira partida Ele fez 3 gols Deu uma assistência e cansou Vamos ver agora Vamos ver agora como ele se sai aí Como eu falei O fôlego dele tá muito bom Olha ali driblou bem Poxa Michael Isso aí Vamos ver aqui Já recebeu aqui De boinhas Tranquilidade Isso aí Ney Tentei dar o drible aqui Podia né Ter tocado Mas enfim Tamo aí pra testar ele Tá lá O parceiro Vem então Vem bem Vem Boa Klaus Olha ali Vamos pedir Muito bem Boa Ney Muito bem Ó a aceleração Isso aqui que é massa Tá ligado A aceleração dele aqui Vamos ver o lançamento dele lá Já achou o close Mas tudo certo né Não foi muito Muito bem o close lá também Lançamento Mais ou menos Aqui já Olha se onde já veio cara Olha onde ele já veio buscar bola Fatiada no Roberto lá Boa Se guardando Ney né Boa Petit Muito bem Ah Petit Zera Vamos Vamos lá Ney agora Escapando aqui Bem Bem rápido Olha só a saída Sai muito bem né cara Gabriel Jesus também Que é muito rápido né Então tá difícil a briga ali né Mas ele cara ó Segura no corpo também Entendeu Segura no corpo Tentou meter uma caneta no Gabriel Não deu muito certo Gabriel Jesus que é bem bom mesmo cara Essa cartinha do Jesus Tá muito boa cara A partida bem equilibrada Olha aqui onde ele veio buscar a bola Cara Ele veio buscar bem a bola Aqui mano Armando mesmo cara Armando mesmo Ele vem buscar aqui no meio a bola Fica aqui nessa zona aqui Bem legal ó Uma carta massa Olha só mano É muito ágil cara Essa partida aqui é mais pra nós ver A mobilidade dele também né E tudo mais tá 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 saindo bem cara Tá saindo bem Tá saindo bem O parceiro não gostou ali Tá certo ele Eu não tô brincando Tá ligado Eu tô testando a carta Eu não tô tirando onda Vamos na humilde então Pra ver se ele se sai bem aqui Olha só Muito rápido Olha ali Então tá Vamos lá Pra provar Porque ele veio né Caraca mano É demais mano É demais É sério Mas não tem como mano Não tem cara Mano Tá doido velho Olha aí a galera Vem toda bater palma pro cara Que isso mano Mano Essa saída dele Entendeu A aceleração dele É excelente cara Ele sai do drible E sai patinando ali Que cara Parece um The Need for Speed Não tô tirando onda Com o parceiro Tá mano Tô testando a carta Na humilde mesmo A moral é essa Entendeu Não é tirar onda com ele Jamais Entendeu Mas a carta do Ney aqui Tá demais Cara ó Tipo essa aceleração dele aqui Caramba velho Mano Não tem como velho Não tem como cara O Cruyff Eu sempre falava pra vocês Que eu gostava demais Uma das melhores cartas Que eu joguei Olha a intensidade cara Que o Neymar tá velho Cara é muito 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 demais É muita intensidade mesmo Tá doido O Modric também Esse Modric é muito bom Agora ele cansou Aí já veio da Bot Aqui também ajudar Muito Muito bom 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 Meteu o Rapa O Cuema meteu o Rapa Legal ali né Agora é perigoso É aí não tem como né Não deu tempo de puxar a barreira Tudo certo Bora lá então Muito bem Neymar Gostando demais Demais mesmo E se eu usar ele De ponteiro esquerdo Ou ponteiro direito Ele fica com 13 De impulso O impulso dele é 17 Aqui tá Ele perde 4 Mas ainda dá pra usar Tranquilo de ponta Ah não gosto De usar meio cabeça Vou usar ele improvisado De ponteiro Ele fica com 13 De impulso tá Fica show ainda Olha ali Que passe ainda Do Sculls Tentou agora Ele se ligou na marcação Cara foi bem na marcação Agora também Foi bem demais Ele marcou bem Olha o Roberto Carlos Vamos Roberto Ganha aí pô Muito bem Vamos lá Vamos lá Mais uma pro Ney Vamos ver se ele consegue Puxar mais uma aqui Vamos ver se ele consegue Puxar mais um contra-ataque Aqui na Velô Olha ali cara É muito rápido É muito rápido Garantiu a vitória Neymar Melhor posição Que podia ter pra ele É essa aí Meia Entendeu Melhor posição dele Aí meia Mano Tá doido Absurdo Ele sai do drible Muito ali Muito fácil Cara Absurdo mesmo Absurdo Tô Pasmo com essa carta A gente vai olhar Os stats dele ali Depois também E ver o que mais A gente pode Dizer da carta Tamo junto Tamo junto Não fiz nada errado Só joguei É nóis Adulto Ney vaiado Pelo adversário Dedinho pra baixo Faz parte Vamos ali olhar Então os stats Dessa lenda Porque realmente Tá muito fera Muito fera Pois bem Falando dessa carta O que acharam Deixa nos comentários Eu joguei duas partidas Peguei a carta Joguei uma partida E joguei outra Se eu jogo Partida Outra partida Antes Só se o ping Tá muito ruim Não consigo gravar direito Mas assim Ping tava bom Gravei a primeira Gravei a segunda Não Cara Não fiz Não editei Nenhuma parte Das partidas Foi isso aí mesmo Que aconteceu Tá Então é isso aí Cara Olha só Mano Não tem É sério mesmo Cara Dribble Agilidade Equilíbrio Equilíbrio Dessa carta Fantástico A aceleração dele Ali cara É Fenomenal Cara Vocês viram aí Quando ele sai do drible Ele no impulso Ali cara No impulso 17 Ele fica Chute de longe Controle de bola É por isso aí Cara Aceleração Passe curto Lançamento Muito bom Muito bom mesmo Cara Muito boa Carta Gostei demais Deixa o like Se gostou Dessa carta Deixa aí Se não gostou Importante Se você gosta Do Neymar Se não gosta Se o Brasil Vai ser campeão Deixa aí Nos comentários Quem tá junto Tá junto Quem não tá junto Também Tá